A paz seja convosco, gente, que Deus abençoe aqui hoje da madrugada, nós estamos aqui na luta, né, levando as marmitas e a gente inicia aqui esse trabalho abençoado com algumas marmitas já entregadas aqui, quase todo o ambiente está entregando para as pessoas aqui, para duas pessoas, né, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus permaneça sempre abençoado na vida de vocês, tá, com a sua marmitinha quente aí, esse é um trabalho que a gente faz voluntário com a obra de Deus, entendeu, e você que está do outro lado, continue orando, continue nos abençoando, dando força aí, orando pela gente, contribuindo com essa obra aí, tá bom, que Deus abençoe a talão de vocês. Boa noite pessoal, que a graça e a paz seja convosco, hoje da madrugada alimentando a vida, aqui em Balneário de Sarras, né, essa noite maravilhosa, Deus abençoe você que está nos ajudando a levar alimento para as pessoas que precisam, eu sempre digo para todo mundo, não precisa ter muito, precisa ter amor ao próximo, tá bom, Deus abençoe. Ai, oh Deus, o que! Jesus, Deus, Deus, Jesus, Jesus. Amém. Aproveitando esse momento aqui, gente, é o seguinte, óh, nem todo mundo que a gente encontra na rua, igual estavam no canal, me mandaram, me perguntaram no canal se todo mundo não podia trabalhar, nem todo mundo é desonesto, a maioria das pessoas são honestas, óh, está vendo aí, óh, pessoa trabalhador, soldador, soldador naval, solda de bastardo, entendeu? Eu sou de bastardo. Deus quer resgatar suas vidas, tá? Sim, óh. São vidas que Deus quer resgatar, óh. Eu sou bem, querido. Não, eu sou de biquí. Deus acredita em você. Olha aqui, óh. Eu sou de biquí. É bom, né? É bom, né? É bom, né? Deus abençoe aqui pra todos. É bom, né? É bom. Não tem uma vez que eu vim aqui pra todos os tripos, óh, por favor! Eu não tenho nada. É bom, né? Já vem lá! É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! É bom, é bom, é bom! Estamos aqui em Balneário Ipsás, com o pastor Claudinei, com o pastor Tião, entregando mais uma marmita para os moradores de rua. Aqui estamos nós, gostaria de agradecer ao Sacolão de Ana, que nos abençoou com as verduras, o irmão Marcelo e outros que nos ajudaram também. Que Deus abençoe vocês poderosamente, se não fossem vocês. Gostaria de agradecer que eles vão ter bolo hoje também. Nós fomos abençoados com o bolo. Então, muito obrigado, pessoal. Se não fossem vocês, nada disso estaria acontecendo. Essas pessoas não estariam jantando nessa hora. Não é muito triste dormir com fome. Amém? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Muito obrigado. Então, na paz do Senhor. Paz, Senhor Jesus. Obrigado. Tchau. De sábado, estamos entregando uma marmita para os moradores de rua. Deus abençoe a vocês. Um abraço. Acompanhe a gente aí, tá? Lá tem duas pessoas. Não deixe de ajudar essa obra, pessoal. Essa obra é muito importante. Alimente uma pessoa que pode vindo a ouvir com os moradores. Continue ajudando-se para essa obra que não vêm parar. Quem tiver cobertor... Por favor, nos ajude. Muitos estão sem cobertor. Já passei um por dois que não tinham cobertor. Está um ventinho gelado aqui perto da praia. É triste. É triste. Tchau. 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 Mais um pessoal lá no outro lado da rua Estamos aqui pessoal, mais três pessoas Aqui, não despeço, acho desobre Mais abençoa a eles, porque nós somos abençoados Que não colaborem conosco Mais um próximo pote Mais um próximo pote Mais três almas E vão poder dormir de barriga cheia O frio aqui está danado Esse vento do mar Estou sem blusa também Amém Mais uma vez comprida Amém Mais uma vez comprida Amém E vamos lá É três ali, né? É quantos lá, pô? Ali tem dois, é três que eu acho que é aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.